Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a esse vídeo, me chamo Jonas. Pessoal, resolvi gravar esse vídeo aqui pra contar pra vocês o meu depoimento sobre o lucrando com músicas. Se dá mesmo pra ganhar dinheiro com isso, se o Músicas Lucrativo também, como é conhecido, realmente funciona. Então fica até o final desse vídeo porque eu vou passar uma informação muito importante pra você não acabar caindo em golpe e depois não ficar com aquela sensação horrível que jogou o seu dinheiro fora, beleza? Por isso eu peço que fique até o final. Bom pessoal, mais ou menos uns 3 meses atrás aconteceu uma situação bem complicada aqui na minha casa, né? Minha esposa acabou ficando desempregada, ficou só eu trabalhando aí, responsável por pagar todas as contas. Estava bem preocupado, né? Como que ia pagar água, luz, internet, tudo sozinho, aluguel, né? Que era o mais caro. Precisava muito estar fazendo uma renda extra e como eu já tinha outro emprego eu não tinha como eu estar arrumando mais um trabalho, né? Precisava mesmo estar fazendo uma renda extra, minha esposa não estava conseguindo emprego. Então a gente foi fazer aquela pesquisa na internet que muita gente faz, né? Como ganhar dinheiro em casa, como ganhar dinheiro na internet. E apareceu pra gente o método Lucrando com Músicas, né? Caso você não conheça, eu vou estar deixando aqui abaixo na descrição do vídeo e no primeiro comentário o site oficial onde eu comprei o método, né? E só pra você entender, pessoal, é um treinamento que ensina como você pode ganhar dinheiro ouvindo músicas. Mas o principal que realmente faz a gente ganhar dinheiro dentro desse método é ganhar dinheiro assistindo vídeos, né? Isso mesmo, você está assistindo vídeos das redes sociais dentro de um aplicativo que é disponibilizado no treinamento, né? E por que você é mais lucrativo esse de vídeos, né? Porque dos vídeos, pessoal, você vai estar assistindo anúncios e esses anúncios são pagos por empresas, né? Então você vai ganhar dinheiro entre R$1 a R$5 por vídeo assistido e dá pra você fazer uma boa grana. Tanto que no último mês a gente fez aí mais ou menos um salário mínimo só assistindo vídeos. Eu fui me perguntar, fiquei muito tempo perguntando por que as empresas pagavam pra gente assistir vídeos, né? Então eu fui buscar atrás dessa informação e eu vi, pessoal, que essas empresas pagam porque elas precisam que os vídeos delas tenham mais visualizações, comentários, engajamento na internet porque são anúncios, né? Então elas vão ganhar mais dinheiro. E também, pessoal, porque se tiver alguma coisa de errado no vídeo você pode estar avisando através do aplicativo. Então é esse o objetivo, é uma prestação de serviço você faz um serviço e é recompensado. E é simplesmente isso, pessoal. E dá muito certo, funciona, dá pra tirar um bom dinheiro você recebe todo o passo a passo de como que você vai fazer pra estar acessando, pra estar assistindo os vídeos, né? Você tem que assistir, seguir as regras se o vídeo tem um minuto, tem que assistir um minuto cinco minutos, tem que assistir cinco minutos se você seguir todo o passo a passo você vai conseguir sacar dinheiro aí toda semana na sua conta e tá ganhando dinheiro aí apenas pra assistir vídeos na sua casa ou onde você estiver. Então é realmente um método que funciona o Google Músicas também funciona só que ele dá uma margem aí um pouco menor, né? São mais centavos que você ganha e nos vídeos você ganha mais reais quando tá assistindo então vale muito a pena e você vai conseguir fazer uma boa renda extra, beleza? Espero que tenha ajudado vocês com esse vídeo o único cuidado que eu queria deixar aqui vocês têm que estar tomando cuidado é não sair comprando em qualquer método qualquer site na internet às vezes você não sabe qual é o site oficial vai pesquisar no Google aparecem vários e vários sites porém muitos sites falsos então pra você não cair em golpe não ficar frustrado depois com aquela sensação horrível que jogou seu dinheiro fora aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário deixe o site oficial onde eu comprei onde você pode comprar com segurança e por falar em comprar com segurança é muito importante você colocar seu e-mail corretamente pra estar recebendo os dados de acesso você pode pagar no Pix ou no cartão chega na hora o acesso pra você é só no boleto que leva até 48 horas, beleza? espero que tenha ajudado um forte abraço e muito sucesso e até mais! obrigado! obrigado!